Eu não quero me vender para os outros como uma pessoa moralmente superior. Eu quero me vender para as pessoas como um cara que está chamando a atenção para problemas estruturais da nossa sociedade. A gente tem que mudar por uma questão de sobrevivência mesmo. Olha, galera, eu não quero ser melhor, eu quero simplesmente ser. Porque se a gente não mudar o que a gente tem, a maneira como a gente produz e distribui a riqueza, a gente não vai mais conseguir ser. Na verdade, a minha principal birra com a esquerda há muito tempo não é nem necessariamente política. Ela é uma atitude estética, no sentido de que essa atitude me gera um certo desgosto, sabe? De quem se acha do bem. Eu sempre duvido de quem se acha do bem também. É, tudo bem, aí tudo bem, né? Mas vamos lá, vamos ver o que vai vir depois disso aí. Não significa que eu acho o SAD, Marquinhos SAD, legal. Não é isso, mas eu desconfio de quem se acha do bem. Eu tenho tentado levar a conversa para esse lado, galera. Assim, ó, eu não sou comunista para me achar uma pessoa melhor. Entende? Outro dia vieram me dizer, ah, Humberto, mas o Fidel usava essa retórica, né? Do casaco, da moral e não sei o quê. É uma opção, né? É uma opção de estratégia retórica. Entende? Você até pode usar isso. Tentar mostrar que há uma superioridade moral naquilo que a gente defende. Eu acho que para a atual conjuntura brasileira, na correlação de força do nosso estágio de desenvolvimento, da consciência da classe trabalhadora, não me parece a melhor opção. Entende? Porque aí a direita surfa uma coisa que a parcela mais precarizada da classe trabalhadora acaba, às vezes, se identificando mais. Saca? Quando se torna, ah, é muito mimimi, ah, não sei o quê. E a maior parte daquilo que a direita chama de mimimi, na verdade, são questões preconceituosas, questões que realmente devem ser trabalhadas. Há uma virtuosidade em quem procura discutir isso que a direita mais raivosa chama de mimimi. Mas a forma ignora a ideologia, ignora a alienação da classe trabalhadora imposta pelo capitalismo e, às vezes, pode mais afastar do que aproximar. E aí vira uma coisa muito de moral pequeno-burguesa. Porque aí, na pequena burguesia, isso reverbera mais do que na classe trabalhadora. Então, eu acho que não é uma boa estratégia, não. Eu não quero me vender para os outros como uma pessoa moralmente superior. Eu quero me vender para as pessoas como um cara que está chamando a atenção para problemas estruturais da nossa sociedade. A gente tem que mudar por uma questão de sobrevivência mesmo. Olha, galera, eu não quero ser melhor, eu quero simplesmente ser. Porque se a gente não mudar o que a gente tem, a maneira como a gente produz e distribui a riqueza, a gente não vai mais conseguir ser. Entende? Essa é a parada. A dinâmica tem a ver com o lance que você estava falando lá no teu vídeo, que é querer agradar todo mundo o tempo inteiro. Não todo mundo. Nesse caso, você quer agradar muito. Você quer muito agradar... Torcida. É. Tem um grupo que te financia ou que te viabiliza e você não pode pensar diferente. Cara, isso é uma das coisas que eu mais tenho preguiça na minha vida. É de ver que... Tudo bem, Igor, mas a direita é igual, tá? A direita é igual. Só você olhar ali... E eu estou falando em relação a esses progressistas aí que vocês estão criticando e que eu comungo de algumas das críticas que vocês fazem. Mas o que eu estou querendo dizer que a direita é igual é a parada seguinte. Peguem assim, ó. A gente está num zygas de facho. No mundo inteiro. Onde parece que é bonito ser feio. Não é isso? Então aí o que acontece? Tem um monte de influenciador, de político, da direita, da extrema-direita que ainda reverbera sempre mais aquilo que já é escroto. Por quê? Porque aí a claque vai bater palma, vai financiar, vai viabilizar. Então isso também acontece de lado a lado, tá? E tem a ver com a ideologia no capitalismo. Que as pessoas estão se tornando cada vez mais 2D. No sentido de... Elas não são mais complexas. Sabe? Você consegue... A partir de você eu falo assim... Ah, esse cara aqui é um exemplo tosse. Mas por exemplo, esse cara aqui é petista. Todo mundo já sabe o que isso quer dizer. Sabe? O cara... Você sabe o que ele pensa sobre liberação de armas? Sim. Você sabe o que ele pensa sobre liberação de drogas? Ou pelo menos faz uma boa ideia, né? E porra, cara... Na minha vida, eu vi o ser humano ser diferente o tempo inteiro. Que é... Eu, pelo menos, e sei lá, os caras que me cercam, isso é uma paratessante. Meus amigos, a gente sempre teve, mesmo vindo de onde a gente veio, a gente tinha umas conversas que eram... Elas produziam algo, sabe? Não era um ambiente que todo mundo concordava com todo mundo. Era um ambiente que a gente, porra, que na minha opinião é mais saudável. Que a gente cresce mais quando a gente discorda. E aí, discussões que a gente tinha sobre, por exemplo, sei lá, o que eu acho do anarcocapitalismo. E aí, vamos trocar ideia sobre isso aqui. Cada um com um ponto e tal. Levando em consideração a própria vida. E isso produz, quase sempre, opiniões que são diferentes. Elas são únicas. Ou elas são não necessariamente iguais à do grupo. Quando você... Não são necessariamente antagônicas, né? Conseguem chegar a sínteses. Eu estou entendendo a parada do Igor. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Qual é o lance, gente? Tem uma coisa que não sai da boca dos jornalões aí, dos analistas políticos. Que é a tal da polarização. Saca? E eu insisto que essa polarização, nada mais é que a luta de classes. Entende? E aí, o que a gente repete aqui no canal? Olha, nós estamos num mundo onde o ambiente para o fascismo está propício. Eu expliquei há pouco tempo porquê. Crises cada vez mais próximas, cada vez mais brutais. Falência da ideologia em convencer as pessoas que amanhã vai ser melhor que hoje, baseados em princípios da democracia liberal burguesa, etc. Coisa que eu repito direto aqui. E aí, o que acontece, né, galera? Essa situação expõe mais os antagonismos de classe. Entendem? Então, isso que a mídia de massa chama de polarização, eu chamo de luta de classe. Só que os antagonismos entre as classes estão mais expostos, dada a conjuntura do capitalismo. E aí, a ideologia, no seu curso normal, faz com que aquele espectro político tolerável, do liberal progressista ao liberal conservador, se acentuem essas diferenças. Entende? E aí, o debate político cotidiano também nos joga para timezinhos. É a luta de classe que está mais exposta. Veja, eu, por exemplo, que sou um cara milênio, o que eu vi na época que eu me tornei um jovem adulto, saindo da minha adolescência ali, então, me apropriando mais das instituições políticas. Eu vi um Brasil que tinha um ambiente político produto da redemocratização. Uma conjuntura completamente diferente. Um capitalismo se expandindo no mundo, Pax Americana, fim da Guerra Fria, né? Fim da história, fim da ditadura militar no Brasil. Nenhum partido se dizia de direita, galera, abertamente. Nenhum talvez seja uma hipérbole, vai, mas raros os partidos falavam abertamente. O que mais tinha era partido socialista. Todo mundo queria se dizer socialista. Mas não mais o comunista. O comunista era o bolchevique, aquele que ruiu, né? Junto com a União Soviética em 91. Não. Era o socialismo democrático, né? Era aquela coisa progressista. Todo mundo queria ser isso. Era uma massa meio homogênea de partidos. Todos querendo dizer a mesma coisa. Por quê? Porque a direita era associada à ditadura, que tinha conduzido o Brasil até aquela situação calamitosa, né? E a ditadura se estabeleceu com um discurso político tipicamente da direita, do orgulho de ser direita. Então, no final dos anos 80 e início dos anos 90, ninguém queria ser direita. Senão não ganhava voto. Entende? Então as coisas eram muito mais difusas. Você não conseguia entender nos políticos, vamos dizer assim, medalhões, qual era o alinhamento do cara. Ah, tudo bem, o Lula era de esquerda. Bom, o Lula era visto como um radical nos anos 80. Mas os outros, né? Tirando o Brizola também, que também tinha um histórico de antes, né? Dos grandes políticos. Ficavam tudo ali meio que numa área cinzenta. Entende? E aí as discussões, elas tinham mais espaço para formar essas sínteses aí que o Igor está falando. Hoje em dia, a conjuntura é outra. E é muito mais difícil chegar nessas sínteses. Entende? Porque a pessoa ou ela está mais inclinada, né? Ao lado da ideologia da extrema-direita, ou ela está apenas reagindo às pessoas que estão mais inclinadas a essa ideologia da extrema-direita. Vocês podem chamar aí de progressistas, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.